a paz do senhor a todos boa noite estamos iniciando mais um momento de fé hoje nove de julho o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de Josué capítulo 24 versículo 19 e a palavra diz então Josué disse ao povo não poderei servir ao senhor amém e graças a Deus você se examinará este é o tema do devocional desta noite você tenha mais leve confiança em qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus resta-lhe de alguma confiança em qualquer qualidade natural sua ou nas circunstâncias que o cercam e está absolutamente confiante em si mesmo em relação a essa nova proposta o plano que Deus lhe apresentou você se examinará questionando-se sobre essas questões é correto dizer não posso ter uma uma vida santa mas você pode resolver permitir que Jesus o santifique não poderei servir ao senhor mas você pode colocar-se na posição adequada para que a onipotência de Deus flua por você o seu relacionamento com o senhor é suficiente para que ele manifeste sua maravilhosa vida em você bom então disse o povo a Josué não antes serviremos ao senhor o capítulo 24 versículo 21 essa não é atitude impulsiva mas um compromisso voluntário nossa tendência é dizer mas Deus nunca poderia ter me chamado para isto sou muito indigno esse chamado não deve ser para mim é exatamente com você sim e quanto mais fraco e mais frágil for melhor a pessoa que ainda está dependendo e confiando em algo dentro de si mesma será sempre a última confessar eu servirei ao senhor nós dizemos se eu pudesse realmente crer mas a questão é eu acreditarei não é de se admirar que Jesus Cristo tenha enfatizado tanto pecado da incrível idade e não fez ali muitos milagres por causa da incrível idade deles Mateus 13 versículo 58 se acreditassemos mesmo em tudo que Deus quis nos dizer imagine como como seríamos será que tenho a coragem de deixar que o senhor seja para mim tudo que ele diz que será e pense com carinho e de atenção a esta mensagem é porque hoje nesta noite Deus tocará profundamente o seu coração amém e graças a Deus solution é eu 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 eu